Sabe esse calor de verão que estamos sentindo? Ele se acaba com um gostoso banho de rio. Pensa em uma cachoeira geladinha, com toda aquela queda forte de cascata e mergulhos magníficos. Melhor ainda é você ir dar um mergulho na Itália. Admite, eu fui ousado nessa, não fui? Na região de Terne, na Itália, cerca de 100 km ao norte de Roma, você poderia conhecer a Cascata delle Mármore, ou simplesmente a Cascata do Mármore. Existem dois detalhes que tornam essa cascata especial. Primeiro, ela possui milhares de anos, e isso já seria incrível por si só. Mas ela também não é natural, e sim artificial, construída por nós, homens. Mas primeiro, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu gostei, e não esqueçam de ativar o sininho. Vamos lá? Conheça agora no canal de Ogando, a Cascata Artificial de mais de 2 mil anos de idade. A Cascata Artificial fica na Itália e chama a atenção de todo mundo desde os tempos do Império Romano. Localizada no rio Venilo, a Cascata delle Mármore foi realizada pelos engenheiros do Império Romano, em cerca de 2,2 mil anos atrás. A ideia não era fazer algo bonito, e sim funcional, já que a Cascata deu fim ao imenso pântano na planície de Heide. Acontece que a água ficava parada na época e gerava muitas doenças mortais. Tudo isso foi ordenado pelo cônsul romano Manio Curio Dentato, em 221 a.C. O desvio criou uma cachoeira de 165 metros de altura, sendo uma das maiores da Europa. Por mais que a solução fosse acabar com o foco de doença gerado pela água parada, isso não aconteceu. Acontece que depois do desvio, o lugar quando chove muito alaga tudo ao redor. O problema foi resolvido no século XVIII, muitos anos mais tarde. O Papa Pio VI criou novas facilidades para drenar a água e impedir os alagamentos. Isso funcionou como uma forma de atrair os turistas. O lugar foi visto por pessoas do mundo todo como um grande centro de inspiração. Hoje ela ainda atrasa os turistas e é um dos pontos turísticos mais famosos da Itália. Então é isso, galera. Gostaram de conhecer essa casqueta maravilhosa? Deixem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima, galera. Fui! 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 Fui!